Oi galera, hoje a gente vai falar sobre os anestésicos venosos. Primeiro a gente vai fazer um resumo geral sobre o tema e nos próximos dias a gente vai estar falando especificadamente sobre cada tipo de anestésico venoso. Sempre se perguntando quem é aquele anestésico, o que ele faz e como ele age, como ele faz. A gente vai destacar a farmacocinética de cada droga e a farmacodinâmica também. Bom, então vamos começar. O objetivo clássico da anestesiologia é a obtenção de inconsciência, analgesia e relaxamento muscular. Quando a gente está falando de anestésico venoso, a gente tem que lembrar que existem aquelas fármacos que são opioides e os não opioides. Aqui a gente só fala dos não opioides que são os anestésicos venosos. Existem cinco classes de anestésicos venosos. Então a primeira pergunta é essa, quem eles são? Existem os barbitúricos, existem os benzodiazepínicos, existem as fenilciclidinas, existem os imidazólicos carboxilados e o isopropilfenol. Pode parecer estranho inicialmente, mas a gente conhece os principais representantes de cada grupo desse. Dos barbitúricos a gente conhece o tilpental, dos benzodiazepínicos o midazolam é o principal benzodiazepínico da anestesia, das fenilciclidinas a gente conhece a ketamina ou cetamina, dos imidazólicos carboxilados o etomidato e do isopropilfenol a gente conhece o propofol. E o que que eles fazem? A gente já falou, basicamente hipnose e sedação dose dependente. Como que eles agem? Existem vários mecanismos de ação, na verdade, dos anestésicos venosos, mas eles agem principalmente num receptor que se chama receptor GABA-A. Só relembrando, a gente tem dois tipos de neurotransmissores principais do sistema nervoso central, que é um que é inibitório e outro que é excitatório. Vocês lembram quais são? Dos inibitórios o principal é o GABA e dos excitatórios é o glutamato. Isso aqui a gente tem que sempre lembrar. Como eu tô falando de anestésico venoso, ele inibe esse receptor, o GABA-A. Lembre que o GABA-A, ele é formado por cinco subunidades, sendo duas alfa, duas beta e uma gama. E cada tipo de anestésico venoso vai agir em um receptor específico, promovendo o influxo, uma hiperpolarização por influxo de cloro. Então, o receptor GABA-A, ele é um ionóforo. Quando ativado, vai ocorrer esse influxo de cloro, que vai hiperpolarizar a membrana pós-sináptica. É esse o principal mecanismo de ação. Outro receptor que eles também agem é o NMDA. Mas esse eu vou falar mais especificadamente quando eu estiver falando de ketamina, porque ela age aqui nesse receptor. Todos os outros anestésicos venosos agem lá no receptor GABA-A. Bom, vamos relembrar um pouco aqui a farmacologia básica. A gente tem que interpretar o organismo como se fosse um sistema de vasos comunicantes, onde a gente tem aqui em V1, é o compartimento central, onde envolve todo o sangue, o plasma e os órgãos altamente vascularizados. V2 é a parte de musculatura e V3 é a parte de tecido adiposo. O tempo inteiro, vai ocorrer uma distribuição e uma redistribuição entre esses compartimentos de acordo com a concentração plasmática, a concentração em cada compartimento. Então, vai ocorrer uma transferência do compartimento 1 para o 2, bem como uma transferência do 2 para o 1. Então, vai ocorrer uma transferência do 1 para o 3 e um retorno, uma redistribuição do 3 para o 1. Além disso, ocorre um processo de eliminação, que a gente vai representar pelo K10, e ocorre também um processo onde a droga sai do compartimento central e vai aqui para o sistema nervoso central, que é onde eu quero que ele atue. O sítio efetor é aqui no sistema nervoso central, que eu chamo de KE0. Bom, tudo isso a gente vai estar falando de maneira específica em cada fármaco, mas isso aqui é o que a gente chama de modelo matemático farmacocinético multicompartimental, tá? Basicamente, a maioria das drogas a gente vai interpretar o organismo como sendo dividido em três compartimentos. Bom, a gente vai falar também sobre a farmacocinética de cada fármaco, abordando então o que é esse KE0 e o tempo de meia-vida, tanto alfa quanto beta, que é de distribuição e eliminação, a gente vai falar de clearance, de volume de distribuição, e a gente vai falar da farmacodinâmica, ou seja, como aquele fármaco, ele age em quatro compartimentos. Então, tanto o sistema nervoso central vai ser importante, como onde ele age no sistema cardiovascular, o que ele faz no sistema respiratório, e eu vou dividir outro grupo como outros, que aí vai, vou falar especificadamente de alguns outros sistemas onde aquele fármaco é importante, tá bom? A nossa primeira aula vai ser sobre o Propofol, que eu vou estar liberando nos próximos dias para vocês. Obrigada!